A 12ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados presentes façam o registro biométrico terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, a debater a importância do programa Guardiões do Patrimônio Cultural em Minas Gerais e proceder à entrega do diploma relativo aos votos de congratulações com os responsáveis pelo projeto. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Dom Joel Maria dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Está dando entrevista. Dom Ivaldo Santos Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo, Dom Ivaldo. Dom Giovanni Luiz da Silva, Bispo da Diocese de Divinópolis. Aqui, Dom Giovanni. Padre Mauro Luiz da Silva, diretor e curador do Museu Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas. Seja bem-vindo, Padre Mauro. Professor Josimada Silva Azevedo, professor e administrador do curso Guardiões do Patrimônio Cultural. Bem-vindo, professor. Dêner Antônio Chaves, professor e coordenador do curso Guardiões do Patrimônio Cultural. Bem-vindo. Bem-vindo todos e todas. Uma boa tarde. Uma grande honra recebê-los aqui na Comissão de Cultura, nessa primeira reunião ordinária, na volta do primeiro semestre. Eu gostaria, como autor dessa audiência de homenagem e também com a finalidade de debater a importância do programa Guardiões do Patrimônio Cultural, me dirigir àqueles que estão nos assistindo pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, aqui fazendo a leitura de uma matéria que saiu na revista PUC Minas, até para que os promotores, fazedores de cultura de todo o Estado, que sempre acompanham a nossa reunião ordinária, e estão nos assistindo agora pela TV Assembleia, que possam ter conhecimento da grandeza, da magnitude, da importância de um projeto como esse, e como ele tem impactado a vida de muitos jovens a partir dessa brilhante iniciativa que partiu de várias entidades, a começar pela nossa PUC Minas. Diz aqui a matéria da revista da PUC que... Cadê o nome do menino aqui? Wellington Moreira Correia, que é da Comunidade do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia, é alguém que sabe na ponta da língua as origens portuguesas da festa do Divino Espírito Santo. Wellington é um dos muitos jovens capacitados pelo projeto Guardiões do Patrimônio Cultural, que atinge cidades da região metropolitana, como Caetê, Raposo, Sabará, e a citada Santa Luzia. Mas que o projeto Guardiões do Patrimônio Cultural também está em processo de aprovação, devendo se estender a outros municípios, entre eles Brumadinho. O projeto tem à frente a PUC Minas, por meio do grupo de pesquisa Religião, Patrimônio Cultural e Turismo Religioso, vinculado ao Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, sob a liderança dos professores Josimar Azevedo, também do professor Aurino Góes, e da Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio do Vicariato Episcopal para São Missionário Vian, a Pastoral da Cultura, Paróquias, o Instituto Casa Comum, adavés do projeto Unimaison, setor de cultura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Aqui, na matéria, uma citação da jovem Carolina Assis de Carvalho, que diz assim, abre aspas para a Carolina, as minhas atividades como guardiã começam em salvaguardar, zelar pelos patrimônios materiais e imateriais, dando suporte, auxiliando para a preservação e mantendo viva a nossa história. Continua a Carolina. Pouco antes do final do curso dos Guardiões do Patrimônio Cultural, fui acionada por um morador para verificar uma obra que estava acontecendo próxima à matriz. Olha que fenomenal, pessoal. Acionei o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Fã e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, junto ao Memorial da Arquidiocese, e conseguimos impedir com que a obra evoluísse mais, prejudicando, assim, o conjunto arquitetônico da matriz, que é tombada em nível federal. Quando se tem o bem tombado, toda a paisagem ao redor também tem que se manter preservada. Assim, impedimos que a nossa matriz fosse tampada pela construção, diz a Carolina. E olha a frase da Carolina que motiva essa homenagem e o reconhecimento da Casa do Povo à importância desse projeto. Conhecimento nunca é demais. É um bem que nunca vão nos tomar. Aprendi e ainda venho aprendendo cada dia mais depois do curso, sem contar o networking e a vontade de aprender cada dia mais, diz a Carolina. Por isso, prezados bispos, padre Mauro, professores, aqueles que serão homenageados, é com muita honra que nós os recebemos aqui para prestarmos essa homenagem aos diversos entes que se uniram para a promoção de algo que essa comissão acredita muito, na inclusão dos jovens, mas, sobretudo, na cultura como fomentadora de geração de emprego e renda. Mas também não poderia deixar, como católico, mencionar que o projeto está em total consonância com a proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída, com uma teologia que eu sou apaixonado por ela, que é a teologia do povo, da qual o Papa Francisco bebeu enquanto sacerdote, depois enquanto bispo, na igreja de Buenos Aires. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em cultura, cultura é uma palavra muito utilizada pelo sumo pontífice, para nos chamar a uma cultura da paz, a uma cultura da não-violência, mas, acima de tudo, a uma cultura do encontro, que é o que nós mais precisamos nesse momento, depois de termos passado por tantos dissabores e por tantos problemas aqui no nosso país, com discurso de ódio, com divisões em família, com brigas, por conta de algo que deveria ser um fator gerador de unidade, não de divisão, que é a política. É por isso que a gente acredita que aquilo que está no documento de Aparecida, que é o resgate da cultura popular através da religiosidade, se encaixa perfeitamente na luta que essa comissão e que a Assembleia Legislativa de Minas tenta promover através da mesma. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês, que a gente tenha aqui uma reunião de profundo debate, ao mesmo tempo, de fazer com que os mineiros conheçam esse maravilhoso projeto e queiram também multiplicar pelas outras 27 dioceses que estão pelo Estado de Minas, fazendo com que também nós tenhamos a pulverização da pastoral cultural, que é uma pastoral que precisa acontecer nas nossas paróquias e ainda, infelizmente, Dom Giovanni é pouco conhecido pela grande maioria dos agentes pastorais e dos nossos movimentos. Convido para os seus comentários, para as suas palavras, Dom Joel Maria dos Santos, que é bispo auxiliar da Arquidioassé de Belo Horizonte. de sua bênção, Dom Joel, seja muito bem-vindo. Senhor deputado, que abre esta sessão e demais membros que compõem esta mesa e participantes aqui, sobretudo os jovens que, nesta segunda turma, concluem este tempo oportuno de formação, de interação entre si, de conhecimento, e que certamente desenvolveu em si mesmos essa corresponsabilidade tão importante no âmbito da cultura. já mencionado aqui há pouco pelo deputado professor Clayton, nós reconhecemos a importância da inserção, da inclusão dos jovens, desta turma, da turma anterior, jovens estes que foram contemplados no universo muito amplo da nossa cidade, e, sobretudo, considerando realidades específicas e bem desafiadores no contexto social. A segunda coisa importante a destacar deste projeto é exatamente a sua formação técnica. Portanto, reconhecer que, hoje, a visão que cada jovem adquiriu é uma visão importante, porque não se tratam de amadores, até porque a gente encontra muitos nos espaços e templos religiosos, e que, às vezes, até com a sua iniciativa, vem a prejudicar, a danificar obras importantes, obras artísticas. Então, acho que é muito salutar destacar esta dimensão da formação técnica que estes jovens adquiriram. E isso dá a eles não só um olhar, como nós acabamos de escutar, no relato há pouco mencionado, de uma conscientização diferenciada, que leva também a uma posição política também, por que não dizer, de fazer reivindicar observações, uma atenção necessária e muito precisa nesta matéria que é tão importante que é a dimensão da cultura. Aí também a gente destaca que esses jovens, com a formação técnica adquirida, também assumem um papel importante que é da corresponsabilidade social. Acho que isso é muito rico de se notar, de se destacar fruto desse processo de conscientização e de formação que adquiriram. Uma corresponsabilidade cultural, religiosa, artística. Aqui também fazendo menção ao que o Papa Francisco sempre vem dizendo do valor e da importância da corresponsabilidade da missão da igreja, que não só é de evangelizar, mas é também através dessas posturas políticas de conscientização, não esquecendo que também através da cultura se evangeliza. Através da cultura também assumimos a missão que é o lugar nosso na sociedade e um lugar que é diferenciado pela maneira como ocupamos estes espaços. Portanto, a dimensão da cultura é uma dimensão importantíssima porque ajuda a resgatar valores, princípios, ajuda a resgatar também a história que hoje vivemos. Ela deve também a tantos outros que antes de nós a construíram, buscaram edificá-la. Portanto, acho que esta formação que os jovens adquiriram e que este projeto viabiliza tem como objetivo exatamente de valorizar essa dimensão cultural que é construída, edificada e sustentada pelo agir deles. E, finalmente, na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, bem como é no pensar e no agir de toda a igreja, o jovem tem um lugar todo especial. Haja vista que, aqui nesta oportunidade de hoje, não podemos deixar de reconhecer que acontece em Lisboa, Portugal, exatamente a Jornada Mundial da Juventude. Quando o Papa lá está, e, como disse anteriormente, deseja também, ao encontrar com os jovens, reconhecer neles protagonistas do futuro. Aqueles que, a exemplo de Maria, faz a referência ao Papa Francisco, que é capaz de sair de si e colocar-se também a serviço. Por que não dizer que esta formação oferecida, adquirida por nossos jovens, dá também essa dimensão de saída de si e de um serviço à comunidade, de um serviço ao bem comum? Portanto, aqui estamos para valorizar, parabenizar a vocês, jovens, desta segunda turma, a todos que se envolveram mais de frente, direto ou indiretamente, para sustentar esta formação técnica, esta conscientização oferecida, esperançosos de que agora o agir de cada um de vocês possa também se efetivar, até através de políticas públicas que possam ainda mais incrementar esse projeto, ora, oferecido. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Dona Joel. Com a palavra, Dona Ivaldo Santos Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma boa tarde, senhor deputado, professor Clayton, e aos meus irmãos bispos, padre Mauro, aos professores que aqui se encontram, também todos os colaboradores, mas muito especialmente a vocês que são a razão deste momento de agradecimento pelo empenho aderindo a uma proposta que insere e promove, dando lugar ao desenvolvimento de uma mentalidade nova, capaz de nos valorizar, porque valoriza a nossa história nas nossas expressões mais preciosas, que são as expressões da arte, da cultura, nascidas das nossas mãos, dos nossos sonhos, e também do grande desejo de inserção. O Vicariato Episcopal para a ação missionária é uma instância que caminha particularmente unida ao Vicariato Episcopal para a ação pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, e junto com Dom Joel, o nosso interesse de serviço específico é aquele de atentar para as realidades de maior vulnerabilidade, como são as vilas e favelas, também as realidades difíceis de serviço evangelizador, como são os condomínios e edifícios, e mais diretamente ligado a esse momento, o outro veio, que faz parte da preocupação desse Vicariato é a dimensão da cultura, dos bens culturais, materiais e imateriais. Então, considero extremamente louvável o projeto com as parcerias que foram construídas, do poder público, com as instâncias da igreja, da Arquidiocese de Belo Horizonte, porque vejo nesta iniciativa um resgate, em primeiro lugar, da história, com possibilidades muito imperdíveis de reparações, de valorizações, de preservações, de conservações e de promoções, mas também a dinâmica importante da nossa vida, que é a de inserção da pessoa. Por isso, um olhar muito agradecido pelo projeto Lançar Mão de pessoas jovens que podem oferecer, porque podem contribuir, mas ainda pela capacidade que, com o estudo, com a técnica e com o trabalho, inova. Então, desejo realmente dizer esta palavra de agradecimento por esta sessão, esperando que este momento seja motivador de uma continuidade do projeto, porque este projeto, como disse o nosso deputado, está alinhado com um sonho. Ele é bem maior do que um projeto político ou de política pública. Ele é um projeto que se alinha com as esperanças de uma cultura nova, construída, com as nossas mãos, como o Papa Francisco realmente gosta de dizer, a cultura da paz, que, obviamente, se dá pela dinâmica do encontro capaz de superar as polarizações e as divisões. E aí, nesse sentido, a recuperação da linguagem. a arte é uma forma de aproximar e de tornar possível o encontro. E ter quem entenda da arte, quem seja capaz de interpretá-la e de traduzi-la e de explicitá-la com gestos, com competência e com zelo, certamente nos permitirá não deixar perder tanta coisa boa do patrimônio e, ao mesmo tempo, evidenciar expressões que ficam escondidas por conta de estreitezas, como preconceitos ou, até mesmo, posturas que desconsiderem aquilo que é precioso no meio dos mais pobres. Era esta palavra que eu gostaria de trazer. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns aos jovens. Obrigado, Dono Ivaldo. Com a palavra, Dom Giovanni Luiz da Silva, Bispo da Diocese de Divinópolis. Caro irmão, deputado, professor Cleiton, na sua pessoa, minha saudação a todos que estão nesta mesa. Irmãos, bispos, presbíteros, professores, funcionários desta casa. Mas a saudação afetuosa, sobretudo, aos heróis jovens que fizeram um grande percurso formativo e chegam agora numa fase não conclusiva, mas uma nova etapa se abre de perspectivas e sonhos para prosseguir na luta pela vida. Isto é fundamental, a luta pela vida. E a minha saudação aos que estão nesta sala, certamente vinculados afetivamente a estes jovens batalhadores. Este projeto tem o seu berço aqui, na Arquidiocese de Belo Horizonte. É uma parceria da PUC com os diversos organismos pastorais desta igreja particular. Únume a vocês com alegria e esperança. E estou aqui para ser o porta-voz da Comissão de Bens Culturais da Igreja, do nosso Regional Leste 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, o nosso Estado de Minas Gerais, formado por 28 igrejas particulares. São 28 dioceses. Estamos numa fase ainda embrionária, organizando essa comissão, e esperamos, no próximo ano, se Deus quiser, entrar em plena atividade, tendo em vista o trabalho junto às comunidades e a promoção da cultura. Esse projeto, na minha compreensão, ele não se reduz ao cuidado. Esse projeto, volto a dizer, guardiões do patrimônio, ele não se reduz unicamente à preservação do patrimônio cultural religioso, mas ele contempla todas as expressões de arte e de cultura do nosso povo. É muito importante deixar isso claro. E penso que deveríamos acrescentar uma palavra a esse projeto. Guardiões e amigos do patrimônio. porque, quando falamos de guardião, nós estamos chamando a responsabilidade para nós enquanto aqueles que devem guardar e proteger. Nós devemos guardar e proteger sem a pretensão de possuir, porque não é nosso. E deve ter um compromisso nosso de entregar isso aos outros, ou seja, a dimensão intergeracional do projeto. Então, penso que deveriam ser guardiões e amigos do patrimônio. Criar esse afeto, para com o patrimônio cultural. Na verdade, esse afeto ao patrimônio cultural não é um afeto dispensado a objetos e coisas e praças, mas às pessoas. Entendo que a preservação do patrimônio visa unicamente o bem-estar do ser humano, como também a preservação da mãe terra, da natureza. Quando falamos contra a mineração, quando falamos que a natureza deve ser preservada, é por causa do ser humano. A natureza é uma moldura ao redor do ser humano. A arte é uma moldura ao redor do ser humano, é expressão do humano. No centro está o ser humano. E esse projeto coloca isso de modo muito claro. Então, parabéns aos professores, a todos que se envolveram nessa iniciativa tão bela. Gostaria de recordar também que existem no nosso Estado grandes espaços de relevância cultural, grandes cidades, mas nunca se esqueçam, toda comunidade tem a sua história. Cada comunidade tem a sua história que precisa ser lida, contada, preservada. Portanto, não só os grandes sítios arqueológicos como Ouro Preto, Sabará, Mariana e tantas outras cidades, mas as nossas comunidades têm um percurso cultural belo, enriquecedor, que deve ser amado e protegido por todos nós. Lembro também aqui que a cultura e a arte seguem a vida do povo. Por isso, a necessidade, a urgência para preservar a arte. Estamos ancorados a um passado que nos precede, mas devemos acolher o presente que nos é dado, fruir a beleza da arte no presente, mas sonhar também com o futuro, no sentido de entregar isto àqueles que virão depois de nós, porque, volto a dizer, não somos donos, não somos proprietários, administramos e devemos cuidar sendo amigos do patrimônio. Daí esse compromisso intergeracional. Preservar a cultura é necessário, mas temos também que olhar para todo o nosso cenário de Minas Gerais. Eu confesso que quando saio de Belo Horizonte e agora estando na região de Divinópolis também vejo isso, o chão do nosso Estado ferido, cortado. Nós temos que preservar os nossos patrimônios culturais, monumentos, mas eles devem estar bem emoldurados com uma natureza bela também. Temos que nos empenhar mais e mais para que o nosso Estado seja preservado, haja progresso e tudo seja feito dentro da lei para que haja progresso, mas haja uma preservação e uma responsabilidade grande com o meio ambiente, a nossa casa, a mãe terra, mas também os nossos sítios arqueológicos. Uma coisa está ligada à outra. Uma igreja sem a sua montanha bela e sem a natureza ao redor, que tristeza. Quando vemos as nossas cidades históricas sendo deformadas no seu cenário por causa da mineração, então as coisas estão interligadas, chamo a atenção para isso, mas esse projeto é excelente e penso que ele deveria ser estendido para todo o nosso Estado de Minas Gerais. É o pedido que faço aqui em nome da Comissão dos Bens Culturais do Regional Leste 2. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, Dona Giovanni, e gostaria de colocar essa comissão à disposição do serviço dentro do Leste 2, da CNBB, de conservação do nosso patrimônio. Acho que poderemos fazer muitas coisas juntos. É algo que tem me incomodado enquanto presidente dessa comissão. Aqui, um breve relato. Recentemente, visitei uma igreja que está entre as dez igrejas mais antigas de Minas Gerais que se encontra no distrito de Ravenna, em Sabará. E ali, conversando com o Paroco, uma igreja que hoje, ele não sabe por quê, proibiram a entrada das pessoas, de onde veio a ordem, mas, ao mesmo tempo, a situação com a qual a igreja hoje se encontra é quase que, o padre Mauro sabe muito bem disso, dentro das limitações orçamentárias que nós temos no patrimônio brasileiro, é quase impossível você restaurar uma igreja cujo custo, para que as pessoas possam entrar novamente para assistir à celebração e às festividades, fiquem 16 milhões. mas aí tem um outro detalhe, onde você olha para a igreja e aí, reforçando as suas palavras, João Giovanni, nós temos ali a Serra da Piedade, sangrada por uma mineração predatória, que também é algo que essa comissão e boa parte dos deputados dessa casa têm lutado. eu mesmo sou autor de um projeto que estabelece a proibição da mineração na Serra da Piedade, nós, inclusive, tivemos a aprovação dele na Comissão de Meio Ambiente, ele já está caminhando depois de muita luta aqui, mas gostaria de deixar o nosso mandato e, acima de tudo, essa comissão à disposição para que a gente possa lutar para que situações como a Igreja de Ravenna não cheguem nesse patamar e, ao mesmo tempo, para que situações como a Serra da Piedade não se repitam como querem boa parte das mineradoras aqui no Estado. Eu costumo dizer que nós precisamos olhar para uma provocação da Laudato Si, que Mãe Terra ou que Casa Comum nós queremos deixar para as gerações posteriores, que Minas Gerais nós queremos deixar para os nossos jovens e para os filhos dos mesmos que, daqui a alguns anos, herdarão essa terra. O Eduardo Galeano, numa obra clássica chamada As Veias Abertas da América Latina, na página 84, ele escreve que o ouro aqui retirado das minas deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal, indústrias na Inglaterra. Eu fico pensando se essa situação não for solucionada dessa mineração predatória que tem deixado tragédias naturais e humanas aqui em Minas Gerais, se ela não for impedida, qual será a frase que alguém utilizará ao analisar esse atual cenário? Então, por isso que a preservação patrimonial passa também pela preservação da Casa Comum desse que é o Estado, sem dúvida, mais rico de diversidade cultural, mas também de diversidade natural no nosso país. Com a palavra, Padre Mauro Luiz da Silva, diretor, curador do Museu MUQUIF, Museu dos Quilômetros, Favelas Urbanas e grande parceiro aqui também da nossa comissão. Bem-vindo, Padre Mauro. Muito obrigado. Eu cumprimento o professor Cleito, deputado dessa casa, agradeço o convite, aos ministros aqui presentes, professores também, o professor Josimar e Denner, que fizeram o convite para que o MUQUIF integrasse essa força, tarefa, para que pudesse acontecer esse curso de formação de patrimônio para esses jovens. Mas eu cumprimento também o pessoal que vem aqui acompanhar essa audiência. Mas quero destacar o professor Robert, que virou um amigo desse processo, já se conhece há quase 30 anos, uma coincidência feliz, lá do bairro Tiers, Dona Ivaldo, foi padre lá também. E o Robert eu conheci lá e acabou, nós nos encontramos justamente na retomada do curso e aí nós tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto belíssimo chamado Histórias Soterradas, um podcast de oito episódios, belíssimo, que narra a história do Arraial que foi soterrado para a construção da cidade da atual capital. E também o pessoal que vem aqui acompanhar dentro do grupo tem um desses formandos, tem o meu sobrinho que é o Rafael, o Bernardo, está aqui, e minha família está aqui presente, a Clara está aqui rindo porque destacou, falou que ele vai ficar com vergonha depois, claro, quando fala o nome fica sem graça. E agradeço a participação dos familiares. E quero só destacar aqui na minha participação o Kifu se alegra com essa parceria que aconteceu e chamo para a nossa conversa aqui, reforço, que já foi tocado, citada, a questão do patrimônio imaterial que eu valorizo e a importância dele. E me chama a atenção também que aqui na mesa, essa composição da mesa, nós temos três bispos e um padre, ficou uma coisa bastante clerical, bispo, uma coisa, daqui a pouco a gente vai puxar um terço e a gente vai começar a rezar aqui daqui a pouco. E eu faço referência também a experiência de outras experiências culturais e religiosas, as religiões de matriz africana e outras experiências culturais que merecem a nossa atenção e cuidado e preservação, mesmo sabendo da importância da experiência cristã católica do Estado de Minas Gerais. E quero concluir essa minha fala dizendo de uma conquista que começa justamente na chegada do curso de agência do patrimônio, esses jovens, quando numa das falas tinha presente a Rainha Isabel Casimira, Rainha Conga do Reino da Guarda 13 de Maio, do Pai Concórdia, ela estava naquela primeira conversa e ela pergunta, isso foi há quase dois anos, tem quanto tempo, já tem quase três, nem sei quando começou, tem tanto tempo, teve a pandemia, foi uma confusão. Então, aí a Rainha Isabel pergunta, ela ouve o que a gente estava falando naquele dia, ela pergunta, ela viu o D. Joel, estava lá, D. Joel estava e também estava Dono Ivaldo, tem quase certeza, mas D. Joel estava naquele dia. A pergunta, eu posso mandar uma carta para o Papa? A pergunta, assim, muito sutilmente, porque a Rainha Isabel é muito querida na comunidade, ligada aos reinados, aos congados, reinados negros da capital. Então, ela pergunta isso e recebe a resposta que sim, e Dono Ivaldo assume esse compromisso e leva uma carta da Rainha Isabel para o Papa e o entrega. E nessa carta ela reivindica a revogação de um aviso de Dom Cabral que completa na próxima semana 100 anos, do dia 10 de agosto de 1923, esse aviso, então, completa 100 anos, no qual Dom Cabral expulsa os reinados negros das igrejas católicas. E nessa mesa que a gente falando de patrimônio, e me vem essa questão do patrimônio imaterial, e a importância não só, mas também que essa casa, enquanto Assembleia, é a casa do povo, que seja atenta a essas realidades, essas experiências, e dizer que esse aviso de Dom Cabral, que completa 100 anos na próxima semana, causou danos irreparáveis ao patrimônio imaterial que são as festas e os reinados negros da cidade. Eu reforço, eu falei, alguém falou assim, entendeu, entendeu, correto, entendeu, causou danos irreparáveis, não há reparação aos danos causados por esse documento assinado há 100 anos atrás. Dono Ivaldo entendeu esse projeto, essa proposta, e encampou isso juntamente com a comissão lá do Memorial da Arquidiocese, no Memorial, não é, Dono Ivaldo, do Memorial da Arquidiocese, nós, então, elaboramos um processo de início de reparação por esses danos, das reparações que serão possíveis. A reparação total, é claro, a gente não sabe quantas irmandades e quantos reinados foram impedidos de entrar nas igrejas para celebrar e manifestar sua experiência religiosa, sua experiência de fé, sua experiência cultural. Então, se a gente está falando de cultura e jovens que foram formados para a questão da preservação do patrimônio, eu chamo a atenção, vocês foram formados ao longo desse período, para a questão do patrimônio imaterial, que são justamente os festejos, os saberes que precisam ser preservados, muito além do patrimônio material dos templos, desse patrimônio material palpável, então, que a gente tenha sempre essa atenção e o cuidado. E aproveito para fechar a minha fala e dizer que essa casa vai receber, no mês de setembro, uma exposição chamada Trunfos da Fé, do artista Marcial Ávila, que também está aqui sentado, Marcial Ávila, que é um dos artistas que pinta a Igreja das Santas Pretas na Vila Estrela, e ele traz para essa casa, em setembro, uma coleção de 12 quadros, são 12, vou ser o curador, 16 quadros, que faz uma belíssima reflexão sobre tolerância religiosa, que ele apresenta, então, os santos da devoção católica e a relação com o sincretismo, com os orixás. Cada santo, um orixá, que traz uma proposta de uma reflexão para um país, uma cidade, um Estado mais tolerante, para que a gente possa ter, e a discussão vai ser essa, a gente vai ter a oportunidade de falar, mas essa casa vem nos acolher durante um mês, setembro e parte de outubro, essa discussão tão importante, necessária e urgente, que tenhamos cidades mais tolerantes, que as pessoas tenham o direito de manifestar sua experiência religiosa sem ser apedrejada, ofendida, humilhada e impedida de ter acesso aos espaços públicos. Agradeço o convite, que a gente possa construir uma cidade mais diversa, um país mais diverso, acolhedor, democrático, justo, com direito para todos, igualdade. Obrigado. Obrigado, Padre Mauro. O senhor me fez lembrar, eu quero registrar que hoje pela manhã mandei o convite para que ele assistisse ao deputado Leandro Graz, que é presidente do IFAM, do nosso partido, do Partido Verde, e alguém que tem nos ajudado muito, viu, Padre Mauro, naquela sua reivindicação, já está nos ajudando. Colocou-se à disposição também do projeto, da PUC Minas, com esse anúncio do Dom Giovanni, Dom Giovanni, a gente nossa, o presidente do IFAM hoje, vai poder nos ajudar bastante também. Também um católico que teve uma grande experiência com a Pastoral da Juventude, pela Pastoral da Juventude, entrou na política, que hoje é presidente do Instituto Responsável pelo Patrimônio Nacional. Então, ele disse que depois iria assistir pelo YouTube aqui essa audiência. Registrar aqui a presença do Bernardo Alexandre Silva Xavier, você que é o sobrinho do padre, que quase trocou seu nome aqui. Luana Barreiros Lima, cadê a Luana? Luani, Luani. Luani Barreiros Lima, também representando aqui Guardiões do Patrimônio Cultural. Joyce Caroline, Guardiões do Patrimônio Cultural. E a Cecília Batista, registrando a presença de vocês. Obrigado pela presença. Nós demos primeiro a palavra para os clérigos, padre Mauro, que vocês estão em maioria aqui. Está quatro a três aqui na mesa. Quatro clérigos e três leigos. Agora, então, com a palavra o professor Josimar da Silva Azevedo, o professor e administrador do curso Guardiões do Patrimônio Cultural. Bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cleito. Cumprimento em sua pessoa, presidente da Comissão de Cultura, todos os servidores dessa casa. Aqui, cumprimento também, Dom Joel, empolgado com esse projeto, em nome da Arquidiocese, pensar a pastoral da Arquidiocese, o serviço que a Arquidiocese presta à sociedade a partir do lugar da cultura, engajado na construção de uma cultura que fortaleça o projeto de vida das pessoas, das comunidades. Eu acho que essa é uma missão muito nobre de evangelização. E vejo na sua pessoa o empenho nesse trabalho. Cumprimento também Donivaldo, que é representante da Comissão de Bens Culturais da Arquidiocese de Belo Horizonte, os bens culturais. O maior patrimônio, não só da igreja, mas da cultura, são as pessoas. Falou muito bem Dom Giovanni. As pessoas são o maior patrimônio. E, entre as pessoas, os jovens, as novas gerações. São as pessoas que precisam ser preservadas, salvaguardadas, promovidas, junto com ela, como falou o professor Cleito e Dom Giovanni, o planeta, a nossa casa comum, a terra onde habitamos. Então, o meio ambiente com toda a comunidade de vida com a qual nós nos relacionamos para poder construir a nossa humanidade. Isso é cultura. Cumprimento também Dom Giovanni, presidente da Comissão de Bens Culturais, da CNBB Leste 2, que tem a tarefa de levar esse compromisso da promoção da cultura, da salvaguarda, dos equipamentos culturais, dos bens culturais a todo o Estado de Minas. Não é tarefa fácil, mas ele já está provocando aqui a Comissão de Cultura, que quer uma parceria para trabalhar conjuntamente. O professor Cleito, pelo que entendi, já se comprometeu com isso. isso é muito importante. E esse projeto, ele é uma resposta a um convite do Papa Francisco, que dizia que os Estados Nacionais Modernos investiram bilhões de reais, de euro, de dólar, na preparação dos jovens para a guerra, através do alistamento militar, que é comum quando você completa 17 anos em um país. e o Papa Francisco dizia o seguinte, e se a gente pegar todo esse dinheiro e investir na preparação dos jovens para a cidadania, para uma cultura de paz, como disse Donivaldo? Um investimento nessas proporções mudaria a configuração do mundo que nós temos, mudaria a sociedade do futuro. esse foi o convite do Papa Francisco em 2013. Desde lá, o professor Aurino, que está aqui, que fazia parte, integrava o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Pastoral da Cultura, estava abrigado na universidade, já não existe mais, juntamente com o professor Camilo e eu começamos a construir projetos nessa linha, a partir dessa orientação. O Guardiões do Patrimônio Cultural é o resultado dessa sensibilidade, é o resultado do trabalho de muitas pessoas, dentre elas, o professor Denner, que é o coordenador, que é a pessoa mais importante desse projeto, porque faz toda uma inteligência refinadíssima da metodologia, do acompanhamento dos jovens. Então, e aqui o professor Robert, que está aqui, também, o professor André, que está nos Estados Unidos, e os demais colaboradores. Nós tivemos aqui, nessa edição, a Maria de Lourdes, Barreiro Lima, da comunidade lá do Muquifo, não é, Padre Mauro? Não está aqui. O Cleiton Gomes da Silva, e chegou aqui, também, o nosso jovem, o Douglas. Cadê o Douglas? Está aqui? Está lá, chegou aqui. Pode sentar aqui na frente, Douglas. Vem cá. Esse projeto ele é uma iniciativa já exitosa. Exitosa, porque o entusiasmo dos jovens, esse foi o relato comum de todos os professores, seja na primeira edição, seja nessa segunda edição, o entusiasmo dos jovens transparece, revela de que algo novo e importante aconteceu. depois vocês podem confirmar se isso é verdade. Mas é um projeto que quer conectar o jovem com a sua comunidade, com as suas histórias, com as suas memórias, com os espaços e os lugares onde ele construiu a sua vida e a sua existência. e eu me lembro no encontro com vocês que foi uma tarde de sábado onde nós visitamos sete espaços, bens, equipamentos culturais aqui no centro de Belo Horizonte, começando lá no Palácio das Artes e terminando lá na Praça Raul Soares. E, no nosso primeiro encontro lá no Palácio das Artes, alguém dizia professor, é a primeira vez que eu entro aqui nessa casa. E o Palácio das Artes é o ícone, é o símbolo, é o espaço mais privilegiado da promoção da cultura da cidade de Belo Horizonte. Nós estamos falando de acesso. Esse projeto, então, ele possibilita acesso para criar um primeiro sentimento no nosso jovem, que é o de pertencimento ao seu lugar, à sua cidade, à sua comunidade. Só assim é possível criar a responsabilidade social, que falava Dom Joel. A responsabilidade, ela é antecedida pela acolhida dos jovens na sua casa, que é a sua cidade, a sua comunidade, com esses bens dos quais os seus antepassados participaram na construção e que pertencem a todos nós. por isso por isso que o maior e o melhor patrimônio são vocês. É em função de vocês que nós trabalhamos e que vale a pena todo o esforço feito. Mas nós não estamos satisfeitos com o resultado simplesmente da formação. Criar essa consciência em vocês, criar essa consciência numa casa como essa, legislativa, na comissão de cultura, na igreja, através da Arquidiocese de Belo Horizonte, na universidade, através da PUC Minas, é importante, mas não é suficiente. Nós queremos mais. Nós queremos aquilo que o professor Cleito falou no início da sua fala, transformar isso em emprego e renda na área da cultura para os jovens. Isso é possível, professor Cleito. Eu acho que nós já temos uma agenda para frente. Se Dom Giovanni se animar, Dom Ivaldo, Dom Joel, professor Denner, nós já criamos uma agenda com a Comissão de Cultura para pensar um projeto de lei que possa reconhecer essa atividade dos guardiões do patrimônio cultural, agora são guardiões e amigos do patrimônio cultural, atuando nos equipamentos culturais da cidade, especialmente aqueles de maior valor, patrimônio mundial, patrimônio estadual, que precisa de salvaguarda, que precisa de promoção, mas com salário para vocês. É possível isso, professor Cleito? pensar um projeto de lei nessa direção que abrigue esses jovens numa atividade, num serviço ao patrimônio? Eu tenho certeza que, se vocês estiverem atuando em uma igreja histórica, como aquela que o professor Cleito falou, ou lá na igrejinha da Pampulha, ou num museu como o Museu Muquifo, atuando na conservação preventiva desse patrimônio, atuando na orientação de, quem sabe, uma gestão dos riscos possíveis para esse patrimônio, ele não terá o futuro que teve o Museu Nacional com aquele incêndio devastador, e que já aconteceu com muitas igrejas em nosso estado. Esse é o desafio que eu deixo, esta é a provocação que eu deixo para essa casa, para essa comissão de cultura. Nós estamos à disposição, professor Denner, para poder dar nossa contribuição para avançar para além da formação da conservação preventiva, mas também em um serviço de salvaguarda, de promoção e de, da nossa memória, através da atuação dos jovens. Muito obrigado. Provocação aceita, viu, professor? Vamos pensar em algo nesse sentido. Mas a grande missão dessa cultura, dessa comissão de cultura, nessa legislatura, é exatamente pensar aquilo que tem ocorrido em outros países e que a gente tem debatido e discutido aqui exaustivamente, como que a cultura pode ser um instrumento fomentador de geração de emprego e renda. Eu acho que se os jovens saíssem de uma formação como essa, sólida, com algo que me chamou muita atenção na sua fala, que essa questão da identidade, da pertença à sua comunidade, com vínculo afetivo criado, acima de tudo, com aquele bem patrimonial que chama toda a comunidade para preservá-lo e, ao mesmo tempo, para abraçá-lo enquanto pertencimento, transformando isso numa maneira de ganhar a vida que eu acho que nós não estamos falando de algo aqui intocável, mas algo que é tangível, que é possível, que é plausível, nós vamos fazer uma grande revolução na questão do nosso patrimônio e, ao mesmo tempo, uma revolução também nessa questão da própria identidade de pertença àquele espaço religioso. É o que eu discutia ontem com o professor, sabe, Dom Joel? Muitas vezes você vai em uma igreja determinada denominação, tem sempre alguém ali para te atender, tem sempre alguém ali que faz, eu fazia até essa analogia, o pré-venda, a venda e o pós-venda e quantas vezes os nossos espaços históricos e, quando a gente fala de espaço histórico, como bem disse o Dom Giovanni, nós não estamos falando só de Ouro Preto, de Sabará, de Mariana, mas eu, por exemplo, sou lá da Diocese da Campanha, pouca gente sabe que na Diocese da Campanha tem uma igreja na cidade de Serranos, está entre as 15 mais antigas de Minas Gerais, a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Diocese de Passagem, uma devoção lá dos portugueses, você conhece, é de lá, de Serranos, de Bom Sucesso, mas Serranos é a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, é uma antiguíssima, é um patrimônio, mas quando você chega ela está fechada, professor, a maior parte das vezes ela está fechada, então quem sabe da existência dela e quem tem uma devoção que é mantida ainda pelas famílias portuguesas espalhadas pelo Estado, sobretudo no sul de Minas, chega lá, não tem ninguém para fazer, nem o pré-venda, nem a venda, muito menos o pós-venda, então vamos, a partir dessa audiência, construir de fato uma agenda que eu acho que a gente pode avançar em muita coisa aqui naquilo que é missão da PUC Minas, da igreja, da CNBB, do padre Mauro, do trabalho que ele faz. Deixei por último, professor Dênis, já que o senhor é o grande guardião do curso dos Guardiões do Patrimônio Cultural, bem-vindo, parabéns pelo trabalho e por estar à frente desse projeto tão belo. Obrigado. Muito obrigado. Eu cumprimento o senhor e todos da mesa em seu nome. É um prazer imenso estar aqui. Esse curso, realmente, ele é muito importante para nós. É um projeto que nós dedicamos um bom tempo pensando ele, depois, como conseguir recursos e, finalmente, como executá-lo. é muito bom saber que na Arquidiocese de Belo Horizonte nós temos três bispos que se colocam favoráveis a um projeto como esse e, mesmo com todas as condições e, principalmente, o trabalho diário que eles têm, eles vêm para essa comissão. Isso é muito bom e eu agradeço muitíssimo. Agradeço também o Dom Giovanni, presidente da comissão da Leste 2, que veio de Givinópolis, especialmente para essa certificação. Muito obrigado. o Padre Mauro. Agradecemos bastante por você ter vindo e, fundamentalmente, o apoio que deu lá no Museu Muquifo para nós, que, até então, no início do projeto, como eu já havia até dito para ele, não era nossa... Nós não tínhamos formulado, mas, depois, conversamos falando que o projeto tem que ser realizado lá, porque quem não foi ainda vá no Museu Muquifo, conheça, conheça aquela capela maravilhosa, parabéns pelas pinturas incríveis que estão lá. E, além de tudo, a questão imaterial, como bem disse o senhor, ela faz parte dos bens culturais, materiais da Igreja Católica, querendo ou não. nas comunidades onde a gente encontra determinadas capelas que os bens culturais mais estão preservados, é onde a comunidade tem uma fé excepcional. E aquilo ali é cultivado, aquilo ali é cuidado por cinco, seis, sete gerações de famílias. E aqueles bens foram adquiridos, inclusive, pelos antepassados deles também. Às vezes, as pessoas têm a impressão de dizer que a Igreja Católica ela é rica porque ela tem templos enormes, às vezes ela tem um patrimônio bonito, às vezes rico. E, na verdade, o meu caro presidente da comissão, na verdade, ao contrário, esses templos, eles dão uma despesa impressionante. Sabará, por exemplo, os templos que lá estão, o custo para a manutenção dele, quase que as contribuições da comunidade não conseguem arcar. Inclusive, essa é uma questão que nos colocou favorável a fazer esse tipo de projeto. Principalmente, por causa dos jovens, por causa de vocês. Que, sem vocês, esses bens culturais, eles vão desaparecer. As pessoas envelhecem, morrem, mas, se vocês continuarem pensando que esse patrimônio é de vocês, da sua comunidade, e se dedicarem a ele, compreendendo e sabendo como preservá-lo, eles vão continuar. E é essa a nossa ideia principal. O Ministério Público, ele coloca um texto muito interessante de 2012, em que boa parte dos bens culturais de Minas Gerais que estão desaparecidos são os bens culturais da Igreja Católica. Eles, inclusive, encontram bens culturais que, provavelmente, são frutos de descaminho e não sabem aonde estão. De onde são? Por quê? Porque não foram cuidados devidamente naquele período, antes deles serem roubados, furtados, desaparecidos. Nós temos casos que pipocam a toda hora de bens culturais da Igreja que são destruídos, vandalizados, infelizmente. Então, a ideia do curso é pensada nisso também. Às vezes, você tem boas iniciativas na área de preservação do patrimônio que vão falar sobre educação patrimonial. É importantíssima a educação patrimonial. Mas, depois que os grupos, que os professores discutem isso com a comunidade e vão embora, a comunidade olha, mas, tá, a gente sabe que é importante, mas como é que nós vamos fazer para preservar esse patrimônio agora? Então, o curso também tem essa motivação. preparar os jovens para eles compreenderem como eles podem fazer com ações simples preservar esse patrimônio. Vou dar um exemplo, como foi falado na turma anterior, lá em Santa Luzia, depois que nós conversamos e falamos sobre você colocar material inflamável dentro da igreja que poderia causar um incêndio, eles pegaram o santuário, limparam as partes atrás dos retábulos do santuário e ficou maravilhoso, arrumaram uma outra unidade onde colocaram aquele material. E, infelizmente, ocorrem até de igrejas eles colocarem foguetes, material de alto combustão e acabam causando tragédias quando aconteceu em Diamantina. Então, essa que é a ideia do projeto nesse sentido, que os jovens entendam que isso é deles, que pertence a eles. Mas não é só os bens culturais da igreja, é que aquela cachoeira que ele e a comunidade usam, que é muito bonita, tem muita gente que acha linda essa cachoeira e que pode chamar essas pessoas para irem até aquela cachoeira. E que aquela comunidade, eles têm uma determinada festa, que pode ser a festa do Rosário, que essa festa do Rosário é muito importante não só para a comunidade, mas para toda a região metropolitana. Que o convite para essa comunidade, para eles irem até lá e participarem, vão atrair cada vez mais pessoas e elas vão compreender a importância disso. E aquelas pessoas da comunidade, da festa do Rosário, vão começar a entender que aquilo que é tradição, que é passado de pai para filho, não é só isso, que faz parte da realidade deles, mas da nossa realidade como um todo. Então, o projeto tem esse interesse também, tem essa motivação. e nós também acreditamos que em Minas Gerais nós temos um patrimônio único, diverso, amplo, e que, infelizmente, nós não temos o aparato necessário para a preservação dele. E esse aparato não é só o Estado, não é só o Ministério Público, são as comunidades. que a comunidade tem que ter acesso a tudo aquilo que nós, da universidade, discutimos a respeito da proteção do patrimônio. E que, muitas vezes, como eu disse anteriormente, são coisas simples da gestão de risco, que, através de projetos como esse, nós conseguimos implementar, conseguimos fazer, conseguimos discutir. Nessas questões que nós colocamos da importância de um projeto desse ser expandido para toda Minas Gerais. Pelo menos as 28 dioceses. Eu queria agradecer também, já que nós falamos dos jovens que estão aqui, dos familiares que estão aqui, muito obrigado. Se não me engano, vieram também aqui a Gisele, não é Gisele? Quem mais que vem representando o jovem que estava aqui? Tem mais alguém? Infelizmente, nem todos puderam vir por causa do horário, muitos tinham que trabalhar, mas mandaram, falaram e deixaram a sua menção por não poderem estarem aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês por terem vindo. E eu vou estar sempre à disposição do que vocês precisarem, tanto em relação a esse projeto, que é muito importante para nós, quanto para vocês, que dê a caminhada de vocês, porque o que o professor Josimar falou é muito importante, que é, depois do projeto, é o trabalho. Trabalhar com patrimônio cultural é tudo de bom. Isso que é a cultura da paz. É isso que faz com que a gente acredite que é possível melhorar, é possível as coisas, estar em uma situação melhor do que hoje, que é colocar esses jovens para cuidar do seu próprio patrimônio nas comunidades. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu queria convidar alguns dos jovens para falar em nome da turma, da família. Quem que vai ser? Pode usar esse microfone. Fala o seu nome. Douglas. Boa tarde. Jorge Douglas, só para o pessoal da turma. Jardim, felicidade, Belo Horizonte. Quero agradecer a todos aqui nessa casa que apoiaram as políticas públicas que, de fato, dão espaço, dão esse valor necessário à cultura, à difusão dela, porque, de fato, tenho certeza que gerou uma memória afetiva muito importante, não só na minha vida, na minha mente, mas nos meus colegas, os que não puderam estar presentes. e foi falado muita coisa importante, tudo, e parte do que me veio em mente aconteceu inicialmente comigo, que foi falado e é tanto falado pelo Papa, que é a sinodalidade. eu tenho a fortuna, a alegria de coordenar, de cantar, de criar um grupo de folia de reis na minha comunidade e recebi justamente esse convite, essa ideia de me inscrever no curso por um senhor, que é instrumentista, o seu Gilson, que me viu como esse jovem que poderia se inscrever e ter a jornada enriquecida por essa formação. Então, de fato, é muito importante que haja esse apoio, esse suporte, esse incentivo para a cultura, para o patrimônio material. Eu, particularmente, pela conexão com a música, o imaterial me cativa, me traz mais motivação, alegria e mostrar que, de fato, como foi dito, Minas Gerais é um estado maravilhoso em termos de cultura, de saberes, de origens, de raízes. Então, para que não se perca, para que não acabe, há essa importância de ter essa difusão da cultura, dos diversos movimentos que acontecem no nosso estado. Então, muito obrigado por a oportunidade de aprendermos com vocês. Muito obrigado, Douglas. Só justificando, o Donivaldo teve que sair, porque ele tem outro compromisso e vai pegar a Amazonas nesse horário. Então, quem sabe o que é a Amazonas nesse horário, tem que sair mais cedo para conseguir chegar no horário. Então, eu pedi desculpas, aqui justifico. Nós passaremos agora à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os nossos agraciados. Obrigada. 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 E... E... Para que vocês tenham o conhecimento que está escrito aqui, todos com essa inscrição, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Cultura, a pedir o deputado do professor Cleito, congratula-se com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joel Maria dos Santos, pelo projeto Guardiões do Patrimônio Cultural, meramente, o senhor Dom Joel. Aqui também, voto de congratulações por ter abraçado esse projeto a Dom Giovanni Luiz da Silva, também amigo do Guardiões do Patrimônio Cultural. Também aqui, nossa homenagem e o voto de congratulações ao professor Josimar da Silva Azevedo. Obrigada. 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 Também aqui, nossa homenagem ao professor, coordenador desse projeto, Dêner Antônio Chaves. Nossa homenagem e agradecimento. Agora, eu fico aqui que nós faremos a entrega. que você vai chamar os jovens que serão certificados aí. Gostaria de chamar Douglas Francisco Silva Reis. Aê, Douglas. Nós vamos procurar agora com quem que está o certificado Douglas aí, gente. Olha isso. Está aqui, junto com esses. só um minutinho, Douglas. É, agora, quem é o próximo? Joyce Carolina Ferreira. Obrigada. Cecília Batista de Amorim, por favor. Bernardo Alexandre Silva Xavier. Luane Barreiros Lima. 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 Luane Barreiros Lima.